Ô Cruja, você vai ficar com essa fotinha aí do Discord, meu? Eu não, moleque. Eu sou... Deixa eu ver se foi, foi. Tanta diversão nesse zap, moleque. Meu Deus. Então, eu baixei essa parada aqui. Vamos ver, né? Nunca joguei isso. Vamos lá, peraí, Cruja. Entrar. Aqui é um momento muito mágico, porque eu nunca joguei esse jogo. Aviso importante. Não vou ler, não. Moleque. Moleque. Não tô entendendo nada. Não tô entendendo nada. Apareceu a foto de um Jogong aqui. Eu vou trocar de roupa. Aí, entrei. Ih, moleque. E aí? Olha, ele dobra o joelhinho. Ele dobra o joelhinho. Moleque, eu vi o negócio. Peraí, cadê? Coloquei pro lar tutorial, que se dane. Eu nem sei jogar isso aqui. Tchau. Eu não tô entendendo nada. Cadê os outros pokémon? Cadê os outros pokémon? Quero ver os outros pokémon. Cadê os outros pokémon? Aqui, ó. Cadê o meu Pikachu de fogo? Falar com o cara. Esse daí. Olá, escada. Esse daí que é o outro pokémon. Esse aqui, ó. Esse aqui é o famoso outro pokémon. Deixa eu ver o famoso outro pokémon. Nossa, moleque. Como é? Que aí? Olha, tem até o Tepig. Eu quero o Piplup. Não, não quero, não. Peraí, tô pensando. Eu quero o Piplup, cabeçolinha. Ai, teu otário, eu queria. Olha, tem um Shine Spirit Tomb aqui. Eu vou ser otário. Ué? Ah, ele tá aqui do lado. Moleque, olha o tamanho da cabeça desse bicho. Ele tá me ensinando como é que se joga. Não quero. Olha o tutorial. Ai, que não tem como. Tem sim. Clica no X. Olha a cabeça desse bicho, moleque. Ah, olha que tem um Shiloh. E aí? E aí, moleque. Trocou de Charmemos. Olha que bicho feio. Olha ele, ó. Eita, porra. Caramba. Olha ele, é G.M. É G.M. É G.M. Pega aí, G.M. Se liga, Coruja. Se liga, se liga, se liga. Peço muita atenção no que você vai ver, hein. Olha isso aqui. Não dá pra usar a Shura? Ah, é? Olha isso daqui, ó. Ué, não quer sair a atar. Você pegou o macaco, velho. Eita, porra. Toma. Como é que ataca? É pack. Bubbles. O ataque meu dá pra usar. Coruja. Maravilhado com as estruturas arquitetônicas. Dois pokémon. Aqui, aqui, ó. Meu Deus, tem um odd. Tem um Caterpie. Olha, os pokémon tem level. Eita. Vamos bater nesse odd daqui, nível 2. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Dá bicada nele. Por que que nossos bichos estão brilhando? Eu não tô entendendo nada. O que que tá acontecendo? Ai. Morreu. Morreu? Morreu nada. Não. A gente tem bola? Como é que captura? Como é que mata? Eu não tô entendendo nada. O pain level 9. Nossa, o pain nível 10. Mata o Caterpie. Como? O tamanho da cabeça dos nossos bichos. O pain nível 10. O pain nível 10. Vamos matar o Gloom agora. Vamos matar esse daqui, ó. Vamos matar o Gloom. Esse daqui, pelo amor de Deus, me ajuda. Eita, olha só o que que eu tenho. Coruja, você targetou o outro gol? Não. Não? Tem certeza? Porque eu targetei. Eu targetei. Batei. Moleque, é muito difícil. Eita. O pain nível 11. Eu acho que a gente sai... Eita, moleque. Eita. Estamos maravilhados com as skills. O pain nível 12. O pain nível 12. Eu acho que a gente sai nível 50 daqui. É. Eita, moleque. Vamos embora. Para o J50. Que level você está? Eu estou no nível 13 já. Ah, tá. A gente está em PT, né? A gente está, não está? Não sei. Não entendo como é que funciona isso. E é isso aí, galerinha. Hot Pokeman. E é isso aí. Bem-vindos ao Hot Pokeman. Olha o perequil. Olha o perequil. Olha o perequil. Tem dois. Por enquanto está divertido. Eita, teu bicho está girando. Ai. Sosso. Eu estou entendendo. Eu estou gostando. Eu estou achando legalzinho. Só que eu não estou entendendo muito o que está acontecendo. Olha isso. Eu também não estou. O pain para o 3. Como é que você está o level tão maior que eu? Não sei. Você aceitou PT mesmo, teu bosta? Eu aceitei. Olha aqui. Olha aqui. Tem um negócio de grupo. Deixa eu ver. Metapódico. Metapódico. Pode isso. Não pode não. Eita. Olha o ônibus. Ele semi morto. Aqui. Semi morto. Aqui. Aqui embaixo. Olha o cheiro. Ele não estava semi morto não. Caralho. Agora está morto. Eu que estou semi morto. Olha a vida do meu bicho. Está preto. Como assim tem um táxi? Nossa moleque. É o Augustinho. É ele mesmo? Ele mesmo. Bora Crujo. Você está saindo de brasilha. O meu bicho não quer sair daí. Traz para cá teu bosta. O meu bicho não quer sair mais. Eu não estou entendendo muito como é que funciona isso. Mas tudo bem. Moleque. Tem como só clicar no Pokémon ali do lado? Eu sei. Ai. Eu estou quase morto. Deu certo. Eu fui brincar de carinho no Pokémon do lado do meu. Eu fui brincar de fazer carinho nele. Ele me bateu. Eu não entendi. Eita. Tem um buraco. Ai caramba. Tem um monte de bicho aqui. É só Diglett. É só Diglett. Eu sou diabo. Eu sou de fumo. Eu sou fujo. Eu sou diabo. Nossa. É muito difícil andar aqui. Vai te reviver. Aham. Eu tentei. Meu Deus. Como é que já estou nível 20. Para de upar. Eu ainda não estou upando. Estou 18 ainda. Vamos embora. Como é que a gente consegue ball velho. A gente tem 50 dólares. Vamos lá no... Ai tem Firol aqui. Cadê? Ai tem. Ai meu bicho morreu. Vai vai. Meu bicho já morreu. Ele está saindo. Eu vou voltar para o CP. Então está né. Vamos fingir que está tudo bem. Estou level 19. Estou no nível 22. Falou para você. Eu mardo. Olha que esse ataque daqui é muito ruim. É que você não tem noção que ataque que eu vou liberar do level 21. Está aqui. Mata o Firol aí. Leonardo socorro. Ai. Meu bicho morreu já. O que é que ele está sendo morto. Estou dizendo aqui que ele está com um zero de HP. Então. A gente não vai matar o Firol hoje. Então. Fica para fora. Vamos lá para você. Vou matar esse metapote antes dele morrer. Eu também. Abra o... Bate errado. Bate ao contrário. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Mata que você consegue. Mata que você consegue. Vai lá cura o jocorro mesmo. Ai ele bate de novo. Sai fora. Desgraçado. Mata ele. Sai daí Leonardo. Mata ele. A gente tem que subir teu bosta. Está vindo um espiro. Está vindo um espiro. Ele não está. Ai ele está em mim. Ele veio me dar uma bicada. Ai corre. 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 Seu bicho morreu. Corre. 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 Sai correndo desgraçado. Sai da minha frente. Sai da minha frente. Sai da minha frente. Corre. Tem uma. Corre. Ai também. Estou tomando bicada. Está doendo. Ai não posso dar na diagonal que trava. Sai correndo os passarinhos. Agua no vindo também. Sai seus passarinhos desgraçados. Subi. Deu. Adeus. Caraca velho. Não. Engraçado. Que para a gente. Oxe. Dá para passar pelo buraco. Eu sou redondinho. O que é que? O ratatão está nível 23. Você bateu nisso daqui. O engraçado. Que a gente está. Nossa. Que lugar legal. Mas isso daqui são os lugares básicos do jogo. Que todo mundo conhece. Mas é legal. Eu gostei. Se você rapapá é forte. Não sei. Mal que é. Deu bosta. Eu ia atacar. Também vou atacar. Bem feito. Ah não está indo. Cheia do bolo. Cadê eu vou procurar no YouTube. Tutorial de Pokémon. Como jogar. Está precisando. Como que joga? Vamos subir. Vamos subir. Vamos vir para cá. Vamos. Como é que joga esse jogo? O que? Escado. Olha que incrível. Uma escada. O que que tem? Tem espiro. Tem um firo aqui. A gente consegue. A gente consegue. A gente está full skill agora. Então. E moleque? Ai. Eu estou cercado. Meu Deus. Calma. 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 Ai. Meu bicho. Corujo. Vem. Vem. Me ajuda. Vem. Se eu for aí. Se ele mandar skill. Eu vou morrer. Teu boss. Ai meu Deus. Eu morreu. Ai. Eu estou. Eu sou uma árvore. Não me bate não. Correu. Ai. Ai. Muito bom corpinho. Ai. Ai. Eu sou uma árvore. Ele matou uma árvore. Ai. Morrei. Muito bom corpinho. Oi. Eu não me enxergue. Você também morreu. Oi. Mano. Ô. 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 Coruja. Eu acho que a gente tem que procurar uns tutorial. Como é que joga essa bagaça. Vem. Alguém ensina a gente a jogar. E aí. Eu acho que a gente tem que procurar uns tutorial.